Fala galera, aqui é o Ava, o último vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal esse jogo que eu já trouxe há muito tempo, vocês gostaram demais chamado Oceanar Ponteo o jogo Ponteo de batalha de piranhas carnívoras esse jogo está disponível para computador e android o link do jogo está na descrição então bora dar um play e bora começar essa batalha frenética seguinte galera, eu sou essa piranha pretona bonitona e eu tenho que vir comendo essas migalinhas aqui para eu ir crescendo e gerando filhos bonitinhos carnívoros com o tempo eu vou gerando um monte de filhos, os filhos vão ficando maiores e eu vou encontrando meus inimigos que são players de verdade jogando igual eu e vamos travar aí uma batalha frenética se eu apertar barra de espaço os meus peixes vão se fundir e se fundindo eles ficam mais gordos e mais fortes esse jogo aqui vocês talvez não conheçam mas ele é muito famoso nos Estados Unidos entre outros países eu vou comendo aqui, vou juntar meus peixes aperto a barra de espaço, fiquem gordos aqui o peixinho aqui eu venho aqui e capturo ele beleza, foge deles ali eles tem uns peixes pequenininhos mas são grandões aqui não, caraca, será que eu tento atacar? eu deixo quieto hein, deixa quieto não ataca, não ataca cara, tão pequenininho ainda esse dá pra atacar galera esse dá pra atacar o meu peixe virou uma balofa aqui dá pra atacar também corre lá, corre lá não, vai morrer vai morrer cara, cuidado o que aconteceu? levei um pau mano caraca e agora? vou morrer sai daqui caraca velho, morri muito fácil vamos jogar novamente beleza, agora eu nasci no fundão do mar e sou esse peixinho laranjado caraca velho eu achei que eu ia ganhar a batalha e perdi sai sai daqui cara foge o tamanho de um tanto de gente mano esse joguinho aqui não é tão fácil galera ele é meio difícil eu sei, é meio difícil foge cara foge dessa piranha pegando aqui ó bastante comida sai de perto daquele cara ali ele tá fortão talvez não vou morrer caraca velho como assim? caraca mano agora eu tenho que ir me alimentando pra eu me recompor meu Deus, vou morrer um osso tanto de peixe caraca eu virei só o osso de novo sobrou dois filhinhos meus meu Deus cara o que eu faço? eu tenho que tentar crescer só que tá muito difícil porque o oceano tá lotado de peixe gigantão cara uma manada um monte um cardume de peixe gigantões já vou morrer pra água viva o que que é isso cara? vão se alimentando bem de boinha não passa perto da água viva tô chegando na superfície vamos ver como que é essa superfície? que legal não dá pra subir mais que isso né? vão comendo aqui não fica perto da água viva vão comendo bem de boinha porque a gente não tá preparado ainda pra atacar meus nossos inimigos ó tem uns caras ali vão se fundir caraca velho um monte de gente sai daqui ataca eles meu Deus cara foge não cara os caras são tudo forte como assim velho? desse jeito eu vou morrer muito fácil de novo esse jogo aqui é legal porque tem muita gente que joga velho ele não é conhecido mas tem muita gente que joga ele e cara é um jogo divertido quando tem bastante gente jogando sempre fica divertido sendo naquele jogo lá que não tem ninguém é chato pra caramba velho vão comendo tudo com as nossas piranhas maneironas velho tô cheio de filhinho maneirão vamos pegar aqui ó um caranguejão perdido some daqui velho olha os caras tô ganhando a carro com a minha alegria eu não sei se é bom se juntar ou ficar com essa manadona gigante acho que eu vou ficar com essa manadona gigante parece que dá mais medo né nos inimigos cara olha caraca mano esse maluco tem um monte de filho vão comendo galerinha vão comendo tudo as migalhinhas se chegar um peixinho pequenininho a gente come né se for grandão não vai dar pra comer velho junta um pouquinho beleza nossa velho eu tanto eu fogi sai daqui cara sai daqui mano tô bem no fundão do oceano quanto mais fundo mais escuro velho minha manada de peixes meu cardume de peixes tá gigantesco e aqui tem bastante alimento também né porque ninguém vem aqui no fundo velho muito fundo muito fundo mano agora eu tô quase preparado pra atacar alguém hein tô grandão já essas águas vivas aqui não adianta né iiii velho vou morrer como assim cara chegou um gigantesco que me matou do nada é o Sérgio que tá em primeiro lugar meu Deus velho eu dei de cara com o Sérgio que tá em primeiro lugar eu me ferrei caraca estamos aqui de volta com o meu peixinho que está pequenininho novamente vamos pegar aqui vamos pegar aqui mas eu tô pegando prática no joguinho caraca velho esse Sérgio é muito bom ele é viciado ele é o melhor da semana e do dia que que é isso cara sai daqui que cara viciado velho a gente vem aqui pra jogar rapidinho de boa pra mostrar pros inscritos aí como que é o jogo vou matar ele comi eu comi ou não acho que eu detonei ele vixi mas tem um monte de linha e eu acho que eu matei o cara velho primeira kill do jogo boa demais vamos de boinha aqui comendo as migalhinhas vai ataca ataca esse viado pega os peixes deles velho e baiacu o baiacu é dele ou é meu é meu né quer ir atrás dele velho parece que eu vou conseguir matar ele comendo atrás bem de boinha ele não deve tá me vendo ixi pega ela pega lá pega lá pega no peixe deles pega os peixes deles pega os peixes desses caras aqui ih eles tão fortes fortes caraca velho dá pra saber se o cara tá forte ou tá fraco aqui tá forte pra caramba tem que fugir dele será que eu dou uma fundida nos peixes vamos fundir um pouquinho só pra ficar meio gordinho ó o cara fortão ali caraca velho tô pegando o jeito do jogo nem aparece que louca locação que eu tô quantos pontos que eu tenho não parece ih vai ah não vou morrer velho ele matou que complicado mano meu eu tô percebendo que eu velho eu não posso chegar na frente e atacar eu tenho que sair da frente pra depois falar pros meus filhinhos atacar senão eles vêm em cima de mim e eu sou o principal eu não posso morrer se eu morrer acaba tudo velho e acabou tudo de novo que chato velho que peixinho feio né mano que peixinho feio será que é uma piranha mesmo parece um um bichão doido o que que é isso tem caranguejo perdido só não quero dar de cara com um cara melhor que eu velho fica complicado assim olha lá ó ó ó ó o cara é fodão ih rapaz dá licença filho vocês tão grandão sai daqui mano você tá louco batalha doida vamos fugir não vamos fugir vamos fugir que que é isso cara não quero perder morreu o seu tongo morreu o seu tongo vamos pra cima deles vamos pra cima deles vamos tetonando os peixes deles caraca eu vou perder o cara tá mais forte o cara tá mais forte pega aqui pega aqui pega aqui pega aqui beleza o cara tá me comendo olha aqui mano o cara me comeu inteiro tem três peixes agora tava gigantesco galera é o seguinte se você assistiu o vídeo até aqui comenta aí embaixo nos comentários peixe feio porque esse peixe aqui é muito feio velho comenta aí embaixo nos comentários peixe feio beleza vamos tentar vir com o nosso peixe feio eu queria devorar os outros peixes feios só que eles estão fortes demais olha lá olha o fortão ali olha caraca cheio de comida tá cheio de comida vamos pegar não vai atrás desse peixe gordo aqui é um peixe feio e gordo tem que tentar comer os outros cara eu tô com 20 pontos tá aparecendo aqui embaixo agora que eu vim 26º lugar aqui é bom hein aqui dá pra ir atrás aqui eu vou pegar ele acabou de começar a partida esse eu vou pegar vai pra cima não come come eles não vou morrer como assim cara seguinte velho esse joguinho aqui é difícil pra caramba os caras são muito viciados ó eu consegui nem 50 pontos eu acho consegui ficar grandinho mas não do tamanho que esses caras ficam velho eles são muito bons vamos fazer o seguinte se você gostou desse jogo o link dele tá na descrição tá disponível para computador igual eu tô jogando aqui e disponível para celulares android baixa lá joga lá esse jogo é muito legal se você gostou do vídeo deixa aquele like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma